A bota do bandido ficou na chuva. O criminoso largou o calçado para trás depois de furtar essa loja de sapatos na fama. Imagens do circuito de segurança do estabelecimento mostram o momento em que ele entra após abrir um buraco entre a parede e o telhado. O homem fica pendurado numa prateleira e desce no estoque. Nessa outra imagem, com a tela do celular, o criminoso ilumina a parte dos calçados e vai escolhendo qual pegar. Ele furta os melhores, das marcas mais caras. Depois de sair do estoque, o bandido saiu rastejando aqui pela loja e conseguiu encher três mochilas dessa aqui com sapatos, chinelos, cuecas, meias, uma caixa de som e até o celular da loja. Um prejuízo de mais de 5 mil reais. Em sete anos de existência desse estabelecimento, esse foi o primeiro furto que poderia ter sido evitado, né, Gio? É, inclusive, esse miliante foi abordado em Campinas pelos nossos policiais e eles puxaram a ficha dele. Ele saiu da cadeia no dia 29, mas até então não tinha nenhum BO contra ele naquele momento. Mas à noite ele veio e fez o furto. Inclusive, eu tenho todos os dados desse miliante, já passei para a Polícia Civil, agora estou aguardando a resposta da Polícia Civil. Como é que fica essa situação? Quando você chegou, viu a loja bagunçada, revirada, qual foi o seu sentimento de comerciante? Eu fiquei, assim, não tanto pelo valor, mas é desesperador. Eu acho que quem já foi roubado sabe o quanto é triste. Você se sente um nada, porque você trabalha o tempo todo, o comércio já não anda bem, e aí você ainda tem uma perca de mais de 5 mil reais. O bandido mexe nas gavetas do caixa e revira uma bolsa atrás de dinheiro. Ele ficou uma hora e meia dentro da loja, durante a madrugada do último sábado. A polícia já tem informações sobre o bandido, que ainda não foi preso. Outro criminoso que também está solto é o que aparece nessas imagens, furtando uma academia e uma loja de celulares. O Balanço Geral mostrou ontem que o bandido usava uma roupa preta e coturno, uma espécie de farda de vigilante, como disfarce. O homem, que já tem nove passagens, chegou a ser preso pela polícia militar logo após a Record TV Goiás mostrar os vídeos e falar com as vítimas. Ele não ficou preso porque não estava em situação de flagrante. E na residência dele não foi encontrado nenhum dos objetos relacionados às ocorrências de furto realizadas pelos comerciantes. Então ele foi apresentado, foi ouvido, vai ser estourado o enquete policial, mas infelizmente ele foi liberado. Natural de Tocantins, o criminoso furtava objetos em Goiânia e em Senador Canedo para revender. O major afirma que quem compra esses produtos, roubados ou furtados, também pode sofrer consequências. A pessoa que compra, ela também pratica o crime, inclusive de receptação. Inclusive a pessoa que está comprando também pode ser autuada por crime também.